Professor Marco Antônio Vila, foi acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal de devolver o cargo ao governador Ibanez, professor? Bem, primeiro, bom dia, Uribe. Foi. Eu não acho que a medida tomada pelo ministro Alexandre Moraes, não considero, melhor, não que não ache, não é na base do achismo, eu não considero que a medida tomada pelo ministro Alexandre Moraes de afastamento do governador do Distrito Federal, naquele momento histórico tão grave, foi equivocada. Pelo contrário, foi uma medida absolutamente correta, porque não se sabia até então qual teria sido a participação do governador Ibanez Rocha na tentativa de golpe fracassado de 8 de janeiro. Portanto, o ministro Alexandre Moraes, na minha leitura, interpretou a Constituição e agiu muito bem. Foi um golpe de Estado fracassado, ou seja, queriam pôr uma ditadura no Brasil, rasgaram a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Então, o governador do DF era responsável pela defesa, inclusive, ali da Praça dos Três Poderes, ele tem a Polícia Militar do Distrito Federal para isso, tem muito dinheiro do fundo constitucional do Distrito Federal, algo que tem de ser discutido seriamente, que é uma fortuna, tem Estados mais pobres que ficariam satisfeitos com parte desse fundo constitucional. Bem, por isso que a Polícia Militar é a que mais recebe no Brasil e é de lá, porque é muito fácil quando o dinheiro vem do governo federal, né? E os outros 26 governadores pagam o pato dessa história. Bem, com relação ao senhor atual, agora que voltou ao governo, acho que a medida também foi correta, né? Ou seja, viu-se que agora ele poderia voltar ao cargo, por quê? Não poderia coagir de simunhas, destruir provas e continuar com eventuais, que não existiam, vai lembrar, se provou, atividades criminosas. Agora, ele volta muito menor do que quando entrou, né? A questão se ele foi participante, não foi. Foi omisso? Foi. Mas mais do que omisso, pela gravidade dos fatos, ele foi incompetente, muito incompetente no que aconteceu naquele domingo e não soube agir rapidamente. E por fim, uma eleição não dá direito a um governador fazer o que quer. A justiça, ela, se e aí está na Constituição, pesos e contrapesos, o equilíbrio entre os poderes, ela acompanha o trabalho do executivo. E quando o executivo não age de acordo com a lei, como foi naquele momento o governador Ibanhas, cabe à justiça agir. Portanto, ela agiu, foi através do ministro Alexandre de Moraes, muito bem. E ele foi, cometeu erros gravíssimos naquele momento, gravíssimos, né? E ele mesmo com a designação, que eu queria que ele me explicasse até hoje, de Anderson Torres, que eu, e acho que qualquer brasileiro, não entendeu, porque ele nomeou como secretário de Segurança e como viu tudo aquilo, porque acho que ele leu o Diário Oficial, né? Presumo. E a saída de Anderson Torres para as férias, naquele momento que todo mundo sabia que havia muita tensão política em Brasília, e saía e viajar antes, oficialmente, do início das férias. Portanto, ele retorna ao cargo, enfraquecido. Agora, o que interessa, que todos nós queremos saber, é o término dos inquéritos sobre o 8 de janeiro, e ver quem são os culpados, que não é a senhora de Tubarão, né? Fátima, se não me engano, já nem lembro dela. Não, não, quem é que foram os articuladores do golpe de Estado? Eu sei que o Sr. Ibanhos não tem culpa no cartório, mas ele foi, no mínimo, ingênuo. E aí tem o clássico do Grand Greening, O Americano Tranquilo. A gente, lá no final, diz ele, a ingenuidade é uma forma de insanidade. É o caso do governador do Distrito Federal. E aí E aí